Vamos lá então, rapaziada, mais um videozinho no canal, beleza? Então simbora então, estamos de volta aqui com a Megzinha E eu coloquei aqui esse mapinha maravilhoso, cara, o Alto Raven Espero que seja um buba, cara, eu amo lupar buba, mano, o que é isso? Demogorgon, mentira Um milagre Um milagre Mentira O cara destruiu o Alto, entendeu? Calma, filho, calma O melhor do mundo está aqui, meu filho, você tem que calmar Meg porquinho está aqui para resolver seus problemas Sabia que ia tomar o Hit, mas eu pulei porque, né? Eu pego o looping novamente para mim, né? Vou ter que usar o Dead Hard Beleza Não vou lupar ele aqui Porque esse looping é muito zoado Caramba, cara Eu não sei se eu dava o Vault, eu lupava ali de novo naquele palet Acho que não, né? Fiz uma boa escolha porque eu gasto uma palet só no meu looping E ele está bem longe dos geradores, então vai pelo menos mais dois gem Provavelmente, né? Em teoria, né? É para ir pelo menos mais um gem, né? Eu fiz um looping mais ou menos de um minuto, né? Eu poderia lupar ele por mais tempo, mas aquele palet ali é muito zoado, cara Se ele dá uma Edgame, ele já me pega É, foi dois gemes Foi perfeito, foi perfeito God, 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 God Cara, esse mapa aqui é muito bom para looping, cara Não tem como Esse mapa aqui Ele só está distribuindo o Hit, cara O Demogorgon Demogorgon é ligeiro O Demogorgon é ligeiro O carinha está chegando aqui Ele já vai rilar nóis, né, pai? Caralho, rápido, enfim Olha que lá tem My Palet que não sei o que, hein? Cura nóis, cura nóis, valeu Esse mapa aqui tem muito palet, cara Como é que os caras conseguem cair tão rápido, mano? Eu só não loopei por mais tempo Porque eu não queria gastar mais palet, né, cara Eu já gastei uma, né? E como é a primeira Chase do jogo Ninguém tinha pegado o Chase com o Demogorgon Eu não ia ficar abusando de palet, né, cara? Caramba, que susto, cara Desgramado, irmão É nóis Pegar aquela janela ali É, ele só deu o teleporte, só Caramba, cara Que desgramado, mano O cara joga bem de Demogorgon Pô, faz tempo que eu não pego o Demogorgon, cara Finalmente o Demogerson, cara Pô Finalmente, cara O pessoal fala tanto o que é o Demogorgon Mas Quase ninguém joga com ele, cara Raro O áudio do jogo vai estar baixo, pessoal Foi mal, hein? Mas É a vida, né, cara? É a vida, é a vida Né? Galera do céu Já acho que até saiu o vídeo do canal aí Sobre os vazamentos aí Que teve no DBD Mobile da NetEase, cara Muita coisa, muita coisa Então Tem muita novidade, irmão Cara, eu não sei onde é que ele tá Ele vai querer tonelar, velho Cara, se ele Se ele vier pra cá Eu tanco pra ele Sabe por quê? Ele não pode ficar tomando dois ganchos muito rápido Sabia que ele ia ir A gente ganha mais tempo de Chase Beleza, eu só vou aí reto agora Não tem o que fazer, né? O pessoal não queria deixar o outro ir pro gancho de novo, cara Ia ser péssimo pro time Ele vai colocar um portal e vai dar o teleporte Se o carinha chegar aqui e salvar a noi Vai dar muito bom, cara Olha lá, ele já foi embora Deu o TP Tem um em cada gen Então a gente tá seguro, né, cara? Entre aspas, né, velho? Só que ele vai querer Ele vai querer me tonelar, provavelmente Tem um cara lá no gen Então tá bem tranquilo a partida Ô, meu filho Se você não chegar aqui nunca Não vai adiantar, né? Você vai ficar assim com Com mela pomba Vem que logo me sobe Ah, agora ele vem Perfeito Nossa, mano O cara é muito tonto, cara Aquele Jeff ali Não deu pra tancar Cara, acho que dava fazer um savezão, hein? Não Pior que dava, cara Só que eu tô com Com probleminha Chamado dedo nervoso Mano, esse Jeff, ele é muito limitado, mano Ele não salva o cara Tipo, é literalmente só ele salvar, cara Eu não posso ficar perto agora Senão eu vou tomar, velho Valeu, valeu, valeu Caramba, o Jeff, tipo É literalmente só ele lá e salvar o cara Mas ele não faz isso, cara É incrível Ele roda, roda, roda Espero alguma coisa acontecer O Demodiorus vai acampar, tadinho Ainda dá pra fazer uma play Dá pra fazer uma play aqui ainda Eu tô com bagulho Me serve Valeu, valeu Vamos lá, vamos lá Caramba, velho Caramba, velho Ele tem um break, cara Se a gente enrolar Ele levanta Nice, 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 nice Falta que ele já não tem mais pallet, velho Hum Não vai querer vir atrás de mim? Vai nada Deu bom, deu bom, deu bom Caramba, velho Eu vou ter que tancar pro Bill, cara Cadê o Billzão? Até ele chegar na porta Vai reto, vai reto, meu filho Vai reto Sem desvios Meu Deus, agora foi o outro Vem pro pallet Tem que esperar ele se rilar, cara Não tem o que fazer Ele acabou de cair, né Não vou ficar ali, não Ele tem que se rilar, velho Levanta o cara, levanta o cara Levanta o cara, levanta o cara Boa, 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 boa Os caras trollando ele, cara Dando o touch bag Ah, desgramado o time Morreu Trollou, hein, Thaleson Pô, era só ter ter zarpado, mano Não me importa de morrer, não Eu só quero que vocês fujam Ele tá fazendo slug, cara Vai pegar o cara Droga Droga Ele foi pra outro gancho É, já era Billzão já morre Mas é GZão então, hein, galera Caramba, esse mapinho aqui Ele é excelente pra lupar Timinho bom pra caramba, hein, cara É Nossa, não Ele não morre ainda não, cara Pensei que ele já morria Pô, o Bill, mano Então tem jogo ainda Então tem jogo Tem jogo ainda 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 Ele vai ter guardião Ele vai ter guardião Meu Deus do céu Ele vai ter guardião, cara Ele vai ter guardião Ele vai ter guardião Eu tenho certeza Eu vou até abrir aqui o espectador, mano Mano, ele vai muito ter guardião Porque ele abriu o portão, cara Velho do céu Eu não acredito que Stemogorgon tem isso Esse morfioso Não, não tem, não Mano, eu jurava que ele tinha bagulho, cara Travesti.com Caralho, de nome desgramado Então é nóis, rapaziada Espero que tenham curtido o videozinho aí Deixa o likezão pra nós Cara, eu adoro jogar naquele mapa lá Então foi até um Demogerson, cara Faz, ó, enquanto eu não enfrentava um Então foi bacana a partida Então é nóis, GG, pessoal Até o próximo video e valeu